Em Rolim de Moura, no início da noite de segunda-feira, dia 14, mais um acidente de trânsito foi registrado, envolvendo o veículo Saveiro e uma motocicleta Honda CG Fan. De acordo com as informações, o acidente aconteceu na RO 479, nas proximidades do aeroporto. O motociclista e o motorista do veículo Saveiro seguiam pela RO 479, sentido a BR 364. O motociclista, ao dar sinal para adentrar em sua propriedade, acabou sendo atingido pelo veículo que seguia logo atrás. Segundo o motorista do veículo, supostamente ainda tentou desviar da motocicleta, mas foi impossível, causando assim um impacto, e o motociclista acabou caindo ao chão e se ferindo. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou os atendimentos de primeiros socorros ao motociclista. E conforme relatos dos militares, o motociclista sofreu duas lacerações, pé e na canela, e foi encaminhado para o hospital municipal. Já o motorista do veículo, nada sofreu. Música Legenda Adriana Zanotto